Aí pessoal, o lançamento do novo meu livro, tá? Ebós para todos os fins, tá? E com ele, nós vamos enviar para você até... Ele vai ser lançado dia 20 de agosto. Então os primeiros sem nome da lista, tá? Que ligarem pra cá, depois não adianta ligar, tá? Ah, pai William... Não, é 100, tá? Lá a editora vai botar 100 nomes, porque vai ser lançado dia 20 de agosto, vai colocar na lista. Vai custar apenas 25 reais. Se passar do dia 20 de agosto, não adianta ligar por esse preço, nem o presente que eu vou mandar. Depois do dia 25 de agosto, vai custar 70 reais. São 25 reais o preço de lançamento, vai autografado por mim. Você vai receber um Santo Antônio que é oco, que eu vou ensinar você a fazer uma amarração, vou mandar junto no livro, e uma oração de Santo Antônio. Vou mandar um Santo Antônio de chumbo, que você está vendo. Vou mandar o livro autografado, e uma oração, e uma macubinha pra você fazer de amarração com esse Santo Antônio. Então só vale os primeiros 100 nomes da lista. Você pode ligar nesse telefone que está no vídeo, tá? Que nós já vamos colocar seu nome na lista, sai 25 reais. Depois do dia 20 de agosto, não adianta você ligar, porque é 70 reais, só se você pagar. E outra, você não paga a despesa postal. Vai o livro Santo Antônio e a Reza, e como fazer a amarraçãozinha. E você não paga a despesa postal, vai direto na sua casa. Um abraço do Ilha Girassol, muita sorte, e ligue já pra adquirir o seu livro eboss para todos assim. Um abraço.